Do Senhor, meu Deus, este bairro, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada morador, sobre a vida de cada pessoa que está ao alcance da nossa voz. Ó Deus, cobre com Teu sangue a vida de Maria Carminha, a vida da Hilda, a vida de Ana Clara, do rapazinho que está lá também. Cobre com Teu sangue todos, ó Pai, que ouvem a oração, a Patrícia, a Laura, o Davi, nosso querido Monteiro, a cada um daqueles que estão ao alcance, o Envaldo, toda a equipe ali na vidraçaria, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, comerciantes da esquerda, da direita, moradores, católicos, espíritas, abençoa todos, Pai, porque Teu é judeus de misericórdia. Nós oremos e declaramos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. E você que pode, diga graças a Deus. Você que pode, diga obrigado, Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na santa e preciosa paz. Deus abençoe a todos.